Olá, você está assistindo ao canal Especula, espero que você se sinta muito confortável aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo me pede, caos magic. Magia do caos ou caoismo é revolucionária, prega pela quebra de paradigmas. Pega emprestado outros sistemas de crença e também é bastante experimental. Usa técnicas meditativas, orgásticas e artísticas. Por isso é tão difícil defini-la. Historicamente, Austin Spear é um dos principais nomes. Ele era envolvido com a ordem Golden Doll. Spear desenvolveu a técnica dos sigilos para atingir o subconsciente do magista através de seu desejo. O termo apareceu pelo escritor Peter Carroll em 1978. Outro livro importante de citar é o Psiconauta. Se você desejar ler livros sobre o caos, eu recomendo a editora Penumbra Livros. Lá você pode comprar Princípio e Discórdia, Libernu e Psiconauta. E tem também um pacote promocional chamado Caos Bagunçado. Lembrando que eu não ganhei nada para falar isso, tá gente? Eu só estou recomendando os super trabalhos que eles fazem há muito tempo. O grupo de referência de magia do caos aqui no Brasil é o Caos Brasil, que hoje conta com mais de 7 mil membros. Lá você vai encontrar informações sobre sigilos, servidores e deidades que a própria galera do caos criou. Assim como a Bralas, essa deidade super fofa que abre nossos caminhos e que nos ajuda no dia a dia. Beijo ao Bralas. Além disso, lá também há informações sobre Caos, o jogo. Brasileiros também construíram o Templo do Caos. E numa entrevista publicada pelo reverendo do templo, o reverendo diz, abre aspas. Magia do caos é vista como um metassistema, onde o praticante tem flexibilidade para alterar práticas, recombinando-as, visando o resultado. Ok, isso é uma técnica. Por exemplo, eu pego runas e misturo com ervas, flores e velas, buscando um resultado através de um ritual. Acabou o ritual, o praticante pode se livrar das crenças que estavam envolvidas nas práticas. O caoísmo diz sobre crenças, sobre dominar as crenças, para poder dizer com toda sinceridade, tanto um, eu não acredito em nada, quanto eu acredito nos deuses do Olimpo, que é meu caso. Só que o praticante pode mudar este conjunto de crenças conforme evolui no seu autoconhecimento, conforme adquire maestria no acreditar. Exatamente isso, é muito legal falar sobre a história do caos e um pouquinho sobre a conjuntura nacional. Mas lembrando que é extremamente pessoal, cada um pratica como quiser, como bem entender. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. E magia do caos é liberdade, então faz parte da espécula. E eu, como magista do caos desde 2009, estou aqui para dizer a vocês e convidá-los a experimentar. Eu acho que essa é a palavra-chave. E também, seja criativo. Beijo, galera. Eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo, que vocês tenham aprendido um pouco mais. E busquem referências. Só assim vocês poderão trilhar o caminho por si mesmos, sem ninguém dizendo o que vocês têm que fazer ou como é ser bruxo ou não ser. Ok? É isso. Até o próximo vídeo.